Muito bom dia, meu amigo Rubro Negro. Excelente dia, minha amiga Rubro Negro. Estamos começando mais um Fontoura News. Hoje, dia 24 de agosto, um dia ruim para o torcedor do Flamengo. Por que um dia ruim, Felipe? Dia que a gente deveria estar disputando um clássico, um fla-flu. Deveríamos estar aqui hoje falando de Libertadores da América, fazendo um pré-jogo empolgado, animado. Mas não. Por quê? Porque fizemos tudo errado e estamos colhendo o que nós plantamos na temporada. Nada mais justo na vida do que você colheu o que você plantou. Fizemos um trabalho ridículo, nossa gestão de futebol é patética. Fizemos tudo errado um ano que a gente tinha sete títulos para disputar. A gente está na final de um e fingindo para todo mundo que a gente está realmente brigando pelo outro, que é o Campeonato Brasileiro. Na prática, a gente só está na final da Copa do Brasil e chegamos mal ainda por cima. E não chegamos com aquela confiança absurda de um time que deveria ter a obrigação de estar jogando bem. Que tinha a obrigação de estar jogando bem e não estar jogando bem. A verdade é essa. Ele pode ganhar o São Paulo? Pode. Mas se é papo lá pra frente, pode ganhar sim. Mas a gente não está jogando um bom futebol depois de oito meses de trabalho. Então, estamos colhendo o que plantamos. Você não acha na tua vida que você está aí plantando abacaxi e que na hora da colheita virá morangos. Se você acha isso, com todo perdão, você é idiota. Beleza? E a diretoria do Flamengo plantou abacaxi esperando colher morangos. Então, na minha opinião, você já sabe o que eu acho, né? Era óbvio que nem ia acontecer. Mas vamos trazer aqui as informações do dia e esquecer essa história de Libertadores pra lá. Vamos começar logo falando, então, do Campeonato Brasileiro. A gente tem jogo sábado contra o Internacional de Porto Alegre. Jogo no Maracanã. O Flamengo mandante, etc. Tem uma volta aí importante. Pro elenco é importante que é a volta do Davi Luiz. Davi Luiz, lá atrás, disseram que ele teve mais uma da nossa gestão espetacular. Ele tirou nota de que ele tinha um desconforto muscular. Duas semanas depois, esse desconforto muscular não melhorava. Falaram a verdade que era uma lesão. O Davi tinha uma lesão, mas recuperou, já tá treinando, voltou a fazer parte do grupo e tá nas mãos do professor Jorge Sampaoli. Felipe, o Davi não veio bem nos últimos jogos, inclusive atrapalhou um bocado. É relativo. Tiveram alguns jogos que ele fez bem, mas a grande maioria, de fato, estão com você. O Davi não foi bem. Não é uma temporada espetacular do Davi. Não é mesmo. Só que é importante, sim, ter o Davi de volta por causa de elenco. Nem tô dizendo pra ele se titular, mas o Flamengo hoje tem muito pouco elenco. O Flamengo conseguiu chegar num final de temporada onde prometeu mundos e fundos, tendo o Léo Pereira e o Fabrício Bruno e ainda assim rezando pro Léo Pereira conseguir acabar todos os jogos. Porque ele não consegue, né? O Léo, na maioria dos jogos, você vê que ele sente alguma coisa. Bota uma mão aqui, outra mão ali. Pede pra sair, não joga uns 90 minutos, aí no outro jogo já não joga. Então é fundamental, sim, nesse momento, ter o Davi Luiz. É importante pra essa briga pelo Campeonato Brasileiro. Essa disputa verdadeiríssima que a gente tá fazendo. Gabigol e Arrasqueta falam, não, são 20 finais. Daqui pra frente é sangue no olho. Um discurso é lindo. Na prática, a gente tá vendo como foi contra o Cuiabá, a gente viu. Como foi a entrega absurda contra o Curitiba, a gente tá vendo, né? A gente tá vendo. Mas vambora pra... Eu quero sonhar, eu quero imaginar que eles vão devagarzinho botar isso na cabeça e realmente vão brigar por esse título, porque é importante pra nós, né? É importante, pelo menos, tentar. Vai chegar no Botafogo? Difícil. Mas é importante tentar. Eu falei da importância de ter um elenco pesado, né? Mas a gente pode perder jogador aí. De acordo com o jornalista Eclin Conur, o Gerson teria uma proposta do Liverpool. O Gerson teria uma proposta do Liverpool pra ir jogar no futebol inglês. Felipe, você acredita nessas propostas? Olha, o jornalista tem a sua credibilidade, etc. Mas, assim, a gente toda hora tá vendo. Ontem eu falei muito sobre essa coisa de querer vender o Pedro a qualquer custo. A mídia sempre tá tentando vender algum jogador do Flamengo. Então, na prática, eu sei que pode existir alguma sondagem, alguma conversa. Na prática, pra mim, é apenas mais um nome ventilado, mais alguma jogada de empresário. O momento do Gerson é horrível no Flamengo. Uma temporada ridícula, com um golaço no último minuto do último jogo, que salvou o Flamengo, deu três pontos pro Flamengo, num jogo onde o Flamengo não merecia os três pontos. Gol do Gerson, que foi o pior jogador em campo. Então, o momento do Gerson, um momento, e não é momento curto, não. O ano do Gerson é horrível, ele começou lá, sendo expulso contra o Rilau, tirando a gente do Mundial de Clubs. No último jogo, não jogou nada. É o que, em dia, o de São Paulo está sempre titular, sempre titular, joga nada e é titular, joga nada e é titular. Então, acho que esse momento pode ser pra tentar dar uma valorizada na imagem do jogador. Não acredito que o Liverpool, não acredito que o Liverpool esteja vendo o Gerson jogar. Não acredito em esteja querendo contratar o Gerson. Não creio, mas, de novo, vou respeitar a informação do jornalista, pode ser que ele tenha essa fonte de alguma coisa de alguém querendo e tal. Só quero dizer o que eu tenho dito aqui, bicho. Tiver proposta, se for boa, negocia. Acabou o amor, a gente agora precisa reformular o nosso elenco de verdade. Isso aqui é apego de 2019. A volta do Gerson é baseada única e exclusivamente numa memória emotiva e afetiva lá do passado. O Gerson não jogou bem em 2023. Ainda pode jogar? Cara, depende de muita coisa. Eu, esse ano, já não estou acreditando em mais quase nada, hein? Esse ano eu estou bem descrente. Mas fica tranquilo, porque se ele for embora, sabe quem está vindo? Ah, Nicolás Della Cruz. Eu me sinto preso no buraco da minhoca. Você sabe do que eu estou falando, né? Sabe aquele dia, aqueles filmes que você assiste, que o dia começa e aí você fala, até que estou de novo nesse lugar, estou no looping eterno? A gente está no looping eterno. A Raiza Simplício divulgou que o Flamengo continua tentando contratar Nicolás Della Cruz. Mesmo com todas as negativas que o Flamengo recebeu na tentativa de contratar o uruguaio que joga na Argentina, o argentino, o uruguai, o uruguai, o argentino, o Flamengo segue tentando e já avisou para o staff do jogador que no final do ano vai sim voltar todas as fichas e vai atirar para cima do jogador para trazê-lo de fato para o Flamengo para a temporada que vem. Pena que quem está atirando, né? Pena que quem está na ponta desse cartucho, o sniper do Flamengo seja o Marcos Braz, né? Aí é foda. Aí é foda. É como eu dizer assim, vou te atropelar, vou te ultrapassar, vou vencer você na corrida, mas quem é que vai correr? O Felipe contra o Sey Bolt. É, o advogado Bolt, né? Então é isso. Só trazendo essa informação porque eu já estou de saco já e mais. Ela está aí, está na mídia de Nicolás Della Cruz de novo no radar do Flamengo. Estou no looping. No looping até. Daqui a pouco é o Wendel, daqui a pouco é o Wallace, daqui a pouco é o Thiago Mendes. Haja paciência, Felipe. Eu podia estar jogando mais Libertadores, mas essa diretoria aqui, essa diretoria aqui não conseguiu contratar o baita jogador Della Cruz, baita jogador, mas não conseguiu contratar agora. O Della Cruz estava, porra, doido para sair, não conseguiu. O River não quis. Não quis não, o Flamengo não botou o dinheiro. Para de ser bobo, bicho. Mas enfim, está aí, está anunciado, o Flamengo volta as suas cargas e vai de novo contratar o Della Cruz. Já que é para viver no looping eterno e falar de coisas do passado, vamos falar de coisa boa, né? Já que é para falar de passado, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova TechPix. Não, não é boa a nova TechPix. Eu nunca vi ninguém comprar uma TechPix. Em todas as propagandas, eles juravam que era a câmera mais vendida. Eu não conheço uma pessoa que tenha uma TechPix. Se você tiver uma TechPix, escreve aqui embaixo. Eu preciso saber que alguém caiu naquele golpe. Alguém comprou. Você vai falar, não, é R$1 por dia. Tá, a prestação ficava R$30, e você pagava em 18 anos. Você dava uma casa na nova TechPix. Enfim, não tem nada a ver com o programa. É só porque eu puxei com coisa boa. Coisa boa é isso aqui. O William Arantes, no nascimento, o nosso Pelezinho. Tá, um pouco de exagero, mas o William Arantes era um baita jogador. Eu gostava muito. Vocês ficavam putos comigo porque eu gostava do Arão. Na época ele trotava? Trotava. Dava um pouco de raiva? Dava um pouco de raiva. Mas, porra, pegando aquele trotezinho dele, comparando com o time de hoje, que nem trotar trota, hoje os caras andam. É, esse era o Bolt, né? Eu falei que eu era o Bolt. Este é o Usain Bolt mesmo. O trote do Arão era muito mais do que toda a corrida do Flamengo hoje, né? Os caras hoje caminham. Os caras caminharam numa Libertadores da América e eu tô fora da final no Maracanã. Vou ter que ver Fluminense e Palmeiras fazendo uma final no Maracanã. Esquece, vamos falar aqui. O Arão ontem tá jogando no Panathinais, jogou Champions League. Perdeu, mas tá jogando, né? Tá na Champions League o William Arão. E depois do jogo ele deu uma entrevista ali pra TMT. Se eu tiver errado na TV, peço desculpa, mas eu tô tentando dar o crédito exato aqui. E nessa entrevista ele falou sobre ele e Jorge Jesus conversando de Flamengo. Ele disse que eles nunca falaram especificamente sobre voltar pro Flamengo, mas que eles assistiam jogos, que o jogo lá passava a noite, madrugada, e que no outro dia eles sempre falavam pô, você viu tal jogo? Aí eu falava viu os melhores momentos, pô, você viu que o tal jogador fez um golaço? Eles sempre continuavam falando sobre Flamengo. Tinha essa resenha brasileirada ali entre JJ e Arão, a brasileirada barra portuguesada, falando do Mengão. E o Arão depois, especificamente só dele, não falando do JJ, falou que tem muitos amigos, deixou muitos amigos no Flamengo, torce pro Flamengo, tem um carinho e uma paixão pelo Flamengo muito grande, acabou deixando ali escapar o seu sentimento saudosista de uma, talvez, a melhor época da vida do Willian Arão. Falando em títulos e conquistas, etc. Arão aqui, tá me dando uma saudade, Renan. Ai que saudade de você. Calma, tá bem? Não fica puto comigo não, tá? Só pelagiar o nosso craque. Deu vários títulos também. Já que a gente tem vários ex-craques jogando ainda até hoje, ninguém fala nada, deixa eu falar do Arão. Vai, eu gostava. Agora chegamos no que eu sei que você clicou aqui pra ver, né? Você quer ouvir falar de estádio, você quer saber que história é essa da caixa econômica do Lula envolvido com o presidente Landim pra dar um estádio pro Flamengo? Calma. Vou te explicar isso direitinho, né? Vamos tirar essas narrativas mentirosas. Vamos deixar tudo às claras neste canal do Felipe Fontoura. Antes eu só te peço o like, eu não pedi em nenhum momento, né? Dá o like e se inscreve no canal. É importante pra caramba pra gente. Pra você pode ser uma bobagem. Você fala assim, ah, tá aberto esse like aqui. Mas pra quem é produtor de conteúdo é a vida. É como você prova pra gente que assim, tá legal, tá interessante, mas não só pra gente. Você mostra pra mais pessoas. Quanto mais likes, mais pessoas recebem o nosso conteúdo. Vamos lá. Hoje saiu numa coluna do Globo, né? O jornal Globo, um dos maiores jornais do país. Sem dúvida do Rio, acho que é o maior, né? Deve ter um pra concorrer com ele. Mas assim, saiu no Globo explicando mais ou menos o passo a passo dessa história agora entre Rodolfo Landim e Lula pra uma tentativa de acelerar esse fundo da caixa. Eu vou tentar deixar tudo muito leigo porque eu fui estudar e eu não sou da área econômica. Então, eu vou tentar deixar pra você como deixaram pra mim, mastigado pra um imbecil. Se você é da área da economia, se você é muito inteligente, parabéns, palma pra você, vale, legal. Eu não sou. Então, eu vou tentar deixar claro aqui pra pessoas que também não são, tá? Vou deixar claro pra qualquer pessoa que veja esse vídeo pra entender do que que eu tô falando. Ai, Felipe, eu já sei disso. Legal, velho. Então, só ouve a notícia e vai embora. Valeu, dá o like. Não precisa dizer você errou nos dados do fundo. Enfim, vamos falar aqui do estádio. O que que acontece? Ano passado, eu já falava pra vocês, o presidente era Jair Messias Bolsonaro, era o presidente do país. Goste você ou não. Hoje, o presidente do país é o Lula. Goste você ou não, Luiz Inácio Lula da Surva, hoje, é o presidente do país. Por que que eu tô falando isso? Porque não me interessa se você é de esquerda ou de direita. O que me interessa aqui é falar da notícia do Flamengo. E sim, o presidente Rodolfo Landim tem que negociar com o presidente da República. Felipe, o Landim é bolsonarista. Caguei. O Lula é o presidente, ele vai conversar com o Lula. Ah, o Landim é de esquerda, o Landim é... é... lulista. Legal, ele vai ter que conversar com o Bolsonaro se ele voltar um dia. Presidente de um clube do tamanho do Flamengo, que é uma nação, tem que falar com o presidente da nação. Dane-se a tua opinião. Goste você de quem você quiser. E eu disse lá atrás, não vote no Bolsonaro porque ele tá te prometendo um estádio, um terreno. Não vota no Bolsonaro por isso. Vota porque você acredita nele, nas ideias dele, etc. Como eu te digo hoje, não vote no Lula pra uma possível reeleição caso... porque você acha que ele vai ajudar o Flamengo aqui. Não. O Flamengo anda sozinho e tem que conversar com os presidentes porque isso aqui é um negócio do país. A Caixa Econômica... Então vamos embora aqui deixando bem leio. A Caixa Econômica ela é um negócio, ela é o banco do país. Deixando bem óbvio. A Caixa Econômica tem um fundo aqui no gasômetro. É um fundo de investimento. Então são várias pessoas que falam assim, ah, eu quero comprar um pedaço desse terreno. São várias pessoas. Imagina você botando teu dinheiro ali e você é parte daquele fundo que você investiu na Caixa. Mas a Caixa tem o aval pra fazer o que for melhor e você ganha uma parte daquilo ali. Entendeu? Você acredita na Caixa, botou o seu dinheiro e falou assim, bom, faz o que você quiser, renda o meu dinheiro e eu pego o lucro daquilo ali e você me devolve. E é isso. Isso é um fundo pra nós que somos leigos. Ok? Beleza. Não é, Felipe? Não é isso. Chato do cacete. Bom, então ficou claro pra nós que somos leigos. Esse é um fundo. A Caixa gere esse fundo. O presidente da República conversa com o presidente da Caixa, com o responsável da Caixa, pra falar assim, cara, o Flamengo chegou pra mim com essa proposta e eu acho que é uma puta proposta. Era isso que o Bolsonaro tava fazendo com a Caixa e é isso que o Lula vai fazer com a Caixa. Eles querem ver um plano de ação do Flamengo de como pagar isso aqui, mano. O que importa pro presidente é como ele vai pagar isso aqui e o que que isso aqui vai gerar não só pra esse fundo que é legal, é bacana, gerar pro fundo, vai comprar, vai pagar, o Flamengo vai pagar, aquilo aí vai virar um dinheiro, você que investiu dinheiro naquele fundo vai ganhar mais do que você pagou, tudo certo. Mas o presidente da República, Bolsonaro ou Lula, hoje Lula, ele quer saber o que que isso vira pro povo, pra nação. Ah, legal, o que que vai virar aí? Pô, você vai ter muito emprego. No estádio você vai ter obra, durante a obra você tem, porra, pedreiro pra cacete, empreiteira, empreiteira muitos deles tem muitos amigos lá, né, mas isso não é um papo de política. você tem o entorno que vende coisas, você tem transporte, você tem tudo que vai gerar a partir da hora que tiver pronto o jogo, você tem gente trabalhando no novo estádio, você tem um entorno muito mais seguro, com iluminação pública, cara, esse pedaço aqui, apesar dele parecer lindo num projeto aqui, bem legal, esse projeto ficou maneiro, parece lindo, etc, tal, é num lugar muito privilegiado do Rio de Janeiro, é no Centrão, perto da rodoviária, perto da ponte, o lugar é ótimo, mas hoje isso aqui é uma porcaria, hoje isso aqui é um lugar perigoso, cheio de pracudo, hoje tu passar ali, eu aposto no meu carro que se você der uma voltinha ali hoje até você vai perder o celular, eu aposto dinheiro, você vai ser assaltado hoje, então assim, você tem vários problemas que seriam resolvidos com a construção de um estádio ali, então é interessante pro país, beleza, e é por isso que o presidente Lula, assim como o presidente Bolsonaro lá atrás tentou, é muito importante pra ele tentar convencer a Caixa a fechar com o Flamengo, é nesse pé que estamos, tá, e aí você fala, Filipe, vou mentir logo uma narrativa muito grande que eu vi ontem e hoje já, o estado do Rio de Janeiro nunca vai deixar o Flamengo construir porque tem o Maracanã, narrativa mentirosa, o Maracanã, como você bem ouviu aí, é do estado do Rio de Janeiro, quem tá controlando essas negociações é o país, é a nação Brasil, tá, então o Brasil, ele se sobrepõe ao estado do Rio de Janeiro, e pensando no micro, quem vai brigar por isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, não o estado inteiro, não importa pra, sei lá, pra volta redonda o que tá acontecendo aqui, então o estado do Rio de Janeiro não se importa pra cacete com esse pedacinho de terra aqui, mas a cidade do Rio de Janeiro, sim, isso aqui é muito importante pra cidade do Rio de Janeiro, então tem vários vereadores, deputados, tem muita gente que tá de olho nisso aqui, e principalmente o prefeito, Eduardo Paes, que sabe que isso aqui é uma máquina de voto, sabe que isso aqui, além de ser uma máquina de voto, é uma máquina de fazer dinheiro pra sua própria cidade, vai dar muito dinheiro pro Rio de Janeiro, muito emprego, segurança, então isso aqui é uma puta jogada pra várias pessoas, e quanto ao estado, o estado que se exploda com o Maracanã, o Flamengo já quis comprar o Maracanã, já quis ficar com o Maracanã só pra ele, acabou esse amor, acabou essa história, isso é balela, o Flamengo vai ficar fazendo licitação provisória pro resto da vida, pra que o Vasco jogue lá a hora que quiser, o Fluminense, a gente tem que sustentar o Maracanã, tá na hora de partir pro seu próprio projeto, e é possível, e a conversa com o presidente Lula tem que ser clara e direto, falar assim, olha, eu tenho como te pagar, não quero um favor, você fez favor pro Corinthians, você deu um estado pro Corinthians, a gente não quer isso, a gente não quer ficar devendo favor pra ninguém, a gente não quer nada, eu quero comprar, eu só quero que você, como responsável da nação, converse com o responsável da Caixa, e veja que isso aqui é foda, que isso aqui é muito legal, e esse é meu plano de como eu vou te pagar, tudo certo, tudo, o Flamengo não precisa de favor de ninguém, pra construir sua própria casa, por isso é importante que as coisas fiquem claras, o Flamengo não tem que se vincular politicamente, tem que conversar com o presidente da república, e esquerda e direita, hoje eu tô de saco cheio, tem alguns assuntos, eu já era dia de libertadores, eu tô puto, que eu não tô na libertadores, mas esquece esse papo de esquerda e direita, que isso é chato pra cacete, e foca no que importa, o presidente da república é o Lula, e ele precisa entender que isso aqui é um puta negócio, e que eu não quero favor, eu não quero nenhum amigo dele colado com a gente, não quero ninguém pra lá na frente falar, lembra que eu te ajudei, ajudou porra nenhuma, eu vou te pagar, e eu tô te ajudando, e você tá sendo, você tá fazendo um papel de acelerar um projeto que vai ser bom pra você, ok? É essa a conversa do Flamengo, tem que ser nesse naipe, nessa arrogância, e a gente tem que construir o nosso estádio pra ontem, pra ontem, tá beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido, escreve aqui embaixo o que vocês acharam, eu vou ler, eu leio todo mundo, vocês sabem disso, tá, eu leio cada pessoazinha, eu marco com o coraçãozinho pra vocês verem, que eu li, etc, mesmo que você já me xingando, me mandando pro inferno, eu mostro lá, eu li, eu sei que você me mandou pro inferno, tá de olho, tá bom? E curte e comenta de novo, como eu já falei, se puder mandar pra mais pessoas, aí você é foda. Até la próxima, bebês, porque eu fui, tchau!